Os cinco criminosos já roubaram casas em vários municípios do Pará. Os assaltantes se dirigiam neste veículo para o município de Mojú, no nordeste do estado, quando foram interceptados pela polícia antes de entrar na cidade. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38, munições e ferramentas usadas para arrombar as casas. A prisão é consequência de um trabalho conjunto dos núcleos de inteligência da Polícia Civil de Abaitetuba e Castanhal com o apoio da Polícia Militar. Eles foram interceptados antes de praticar o delito, que impediu que eles possassem uma reação. Ou seja, a ação planejada do Serviço de Inteligência conseguiu inibir que eles praticassem o crime. Isso é uma grande vitória para o sistema de segurança pública. Cada um dos presos possuía uma função na quadrilha. Edson Souza Ribeiro, 26 anos, era um dos líderes. Os irmãos gêmeos Josias e Josildo Queiroz assaltavam e ameaçavam as vítimas. José Anderson Pampolha, o bode, era quem arrombava as casas. E Vanildo Couto foi quem informou sobre a casa que seria roubada em Mojú. Apesar das acusações, todos negam o crime. Não estou sabendo nada de crime, não. Não estou nada declarado, não. Então você não tem envolvimento com nada? Não, nenhum. Mas vocês sabiam que eles pretendiam assaltar essa casa? Não, estou sabendo nada disso, não. Autuados em flagrante por formação de quadrilha armada e porte legal de armas, os acusados serão transferidos para um presídio de maior segurança. A polícia acredita que ainda existam mais pessoas envolvidas e continuará as investigações. Inclusive, uma parte da quadrilha já havia sido presa há alguns meses. E nessa manhã, lá na cidade de Mojú, uma outra parte da quadrilha foi presa. A gente acredita que ainda existam pessoas a serem presas que façam parte desses crimes que vinham ocorrendo.